Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um pano de prato com retalhos, só que a gente vai fazer... Vocês vão ver como é que vai ficar. Ele vai ficar lindo, gente, pra aproveitar todas as tirinhas. Eu vou fazer em tiras, tá? Pra gente aproveitar os retalhinhos que sobram, a gente não sabe o que faz, né? E sempre tem uma utilidade. Então, vamos lá? O pano de prato tá aqui, caixinha de retalhos, ó, vários. Eu já separei aqui, ó, o que a gente vai precisar. E esse pano de prato não faz borda aqui e nem do outro lado. E nem aqui embaixo também, nem aqui. O que que nós vamos fazer? Eu dividi aqui, ó, ó, aqui. E vou dividir no meio, ó. No meio. Vocês já vão entender o que que eu vou fazer. Então, vou dividir isso, ó. Eu pus aqui pra fazer isso, ó. Ó. Eu vou do meio, ó. Aqui do meio até esse ponto aqui, ó. Ó, ele tá aqui. Tá? Ele é verde, então... E do outro lado também, ó. O outro lado também. Aqui. E deixei lá embaixo. Deixa eu virar pra vocês verem. Ó, aqui também, tá? Então, marca. Quem quiser, passa a ferro bonitinho. Eu vou só vincar aqui e já vou começar a montar aqui esse meu lado. Já ficou um vinco aqui. Aí, eu vou pegar aleatório. Aqui, eu não sei. Aqui deve ter uns... Esse daqui deu cinco centímetros. Vou começar por ele. Tá? Então, como é que eu faço? Então, aqui, desse ponto aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Desse ponto aqui, até... Até o outro aqui, onde eu pus ela. E aqui eu vou... Simplesmente fazendo isso, ó. Tá? Então, eu vou ter que ir lá na máquina fazer esse percurso aqui pra pôr o primeiro. Eu vou fazer esse lado primeiro. E depois, a gente vai fazer o outro lado. Tá bom? Então, vamos lá na máquina pra gente entender como é que vai montando. Depois, eu pego. É aleatório. Vou escolhendo o que eu tiver as tirinhas aí. Até chegar aqui embaixo. Até chegar aqui. Ó, vai ficar mais ou menos assim. A gente vai virar, tal. As listinhas, né? Então, vamos lá. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer aqui e depois vai pra ficar igual o outro lado, tá bom? Aí, os dois lados já feitos, né? Esse lado e o outro. A hora que a gente vai fazer, nós vamos cortar esse, essa parte aqui, né? Vou cortar aqui. Deixa eu pôr mais pra trás, aqui. Quem tiver o cortador, pode fazer o cortador. Fazer com a... Tá vendo? Vou fazendo assim. Pronto aqui e aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou assim, né? Agora, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou dobrar. Dobrar uma. Bem, bem esticadinha aqui, gente. Bem... Vou pôr assim. Vou lá na máquina, ó. Fazer... Deixa eu pegar o corte. Aqui. Tá? Meio... Fica meio... É um pouquinho grosso aqui, mas é por causa... Né? Vou fazendo assim. Até lá em cima, tá? Um pouquinho grosso aqui, mas... Ó. Vou fazer essa bainha aqui inteira, tá vendo? Agora, na parte branca aqui, fazer. Né? Toda... Paciência, né? Assim, vai fazendo. Já fiz. Já fiz, não. Vou lá na máquina agora, olha. Já... Coloquei aqui. Tá? E agora, a gente vai lá na máquina só pra costurar essa lateral. Tá bom? Olha aqui, gente, como é que ficou, ó. Tá? Do outro lado também, né? Bom, o que que nós vamos fazer agora? Agora, só tá faltando... Esse... Essa parte aqui, ó. De cima, que eu vou pôr também. Né? Então, eu vou pegar um... Esse tecidinho aqui. E vou fazer assim, ó. Eu vou fazer largo mesmo. Então, eu vou começar por aqui. Ó. O lado esquerdo aqui, né? Costudo daqui. Com esse. Tá? E vou deixar um pouquinho assim. Então, eu vou... Aqui. Aqui. Não sei onde tá os meus... Vou procurar lá, gente. Enfim, eu vou fazer desse lado. E depois eu viro pro... Eu quero só que vocês entendam aqui. Tá? Vou fazer aqui e tal. Bem legal. Ó, deixei aqui e tal. Aqui também. E agora, eu vou lá na máquina costurar isso e desvirar e mostrar como é que tá ficando. Ó, e agora eu viro aqui pra uma vincada e venho. Ó. Daí, eu faço aqui, ó. É bom passar ferro isso, ó. Eu vou vincar aqui só pra mostrar como é que fica, ó. E vai... E vai... Vou levar lá na máquina, ó. Vai fazendo assim. Lincando. O certo é passar a ferro, né, gente? Passa em a ferro. Tá bom? Ó. E vai fazendo assim. Não acho que eu vou passar ferro primeiro, peraí. Pronto, eu já fiz aqui. Agora, eu vou fazer aqui embaixo, gente. Ó. Ó, certinho aqui. Tá vendo? Sai daqui e o outro sai daqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... E vou fazer a mesma coisa. Vou pôr este lado aqui. Tá? Vou fazendo aqui. Aqui o lado esquerdo com esse direito. Vamos fazer aqui. Eu dobrei aqui também, tá? Não precisa dobrar tanto assim, mas... Um pouquinho, pelo menos um centímetro. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar finalizar aqui. Deixa eu cortar aqui. Pronto. E até aqui. Ficou um pouquinho grande, eu vou cortar. Vou cortar daqui. E aqui eu dobro. Tá? Vou fazer toda essa parte aqui. Aí, gente, como é que ficou? Tá vendo? Aqui eu fiz um pouquinho menor pra poder ficar assim, ó. Tá? Então, eu tive que fazer menor também pra aparecer aqui, né? Mais esse... Esse... Essa parte assim do retalho, né? Então... É... Deixem um like, se inscrevam no canal. E... Eu também fiz aqui, ó. Tá? E... Até a próxima, gente. Aí, ó. Nosso paninho de prato. De retalhos. Tá? Deixem um like. E até a próxima, gente.